E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo abrindo minhas encomendas porque no outro vídeo lá eu falei que ia abrir minhas encomendas então hoje eu vou abrir pra vocês gente, uma eu encomendei bom, essa pequenininha aqui eu encomendei tá? que eu já tinha encomendado mas chegou essa encomenda aqui essa encomenda e eu não sei o que, não sei mas era pra mim essa encomenda é pra mim só que tipo assim eu não comendei nada então deve que alguém me dê alguma coisa assim vamos ver se tem uma carta que não tem nada escrito bora ver se tem alguma carta lá dentro ver se é alguma coisa assim de pessoas então já deixa o like se inscreva no canal e vamos lá comigo tá bom pra vocês ver que tem tudo aqui dentro e vamos lá ó gente eu vou abrir a pequena a pequena dessa daqui e eu vou abrir pra vocês tá bom? ó a fita meu Deus meu Deus é cheio de fita cara foi muito fácil de abrir rasguei rasguei tinha que rasgar tudo bom gente eu rasguei eu tirei a primeira rasguei tudo tudo bom bom essas coisinhas é bem básica bem básica é que eu não achava lá em Copa Grande em algumas lojas que eu ia não sei se tinha outras lojas que eu não sabia que vendia mas eu fui a algumas lojas não tinha isso e eu falei pra mamãe comendar tá comendo então eu comendei marca texto da Estabilo esse daqui olha marca texto de Estabilo de cor pastel pastel e eu adorei gente porque não achava e vou ver pra vocês e tipo assim é eu vi uma loja uma loja aí que uma loja que a minha prima foi que a minha prima falou um negócio desse era nove reais aí eu ai meu Deus aí minha mãe viu pela internet e tava trinta e três e pouco ela falou que comprou bom o amarelo gente vou mostrar pra vocês como ele fica por dentro o amarelo o rosa bege o bege assim tá aqui parece que é escuro gente mas eu não sei se é escuro mas eu vou ver olha gente ainda é muito escuro aqui na minha mão não pega direito mas tudo bom tudo bom o rosa aqui é pontinha escura só que tudo sai clarinho tá gente tudo sai clarinho o roxo gente esse roxo aqui eu adorei que é corzinha violeta aquele roxo violeta ó o azul bebê gente que eu adorei eu adorei o meu preferido foi esses dois aqui não três preferidos esse aqui e o verde galera gente o verde eu adorei olha isso e os três que eu gostei foi esse daqui agora eu vou botar tudo aqui e já volto nossa primeira comenda foi aqui agora vamos ver a segunda misteriosa que chegou pra mim então eu não sei o que que é então vamos lá ver e ela é bem enorme tem algumas coisinhas aqui ela tá bem pesadinha agora eu vou ter que achar o lugar que abre aqui ó aqui fita ai foi no meu cabelo gente que lindo vou tentar mostrar pra vocês porque não dá eu tô abrindo aqui no meu colo ai não vai mostrar muito pra vocês consegui abrir ó ó então vamos lá ó tem mais fita meu deus vamos lá ah não isso aqui já sai abrindo vamos ver gente que lindo ah não calma aí deixa eu mostrar pra vocês calma aí deixa eu mostrar pra vocês aqui deixa eu mostrar acho que é o fone que eu peguei tá tudo embolado aqui foi o fone que eu peguei ali tá o fone que eu peguei deixa eu fazer de volta bom desculpa aí é porque o meu fone é amarelinho que eu não tinha que eu comprei um fone amarelo porque eu nunca tinha que eu comprei um fone amarelo bom olha aqui isso umas coisinhas que veio tipo o que era material escolar vamos lá então bom gente não foi nenhuma carta aqui que eu sei por exemplo que eu tô vendo não veio nenhuma carta então vamos lá bom 20 lápis aqui da Minnie que vem essa borrachinha aqui em cima e ela é linda gente e aqueles lápis que eu sei mesmo que faz a ponta olha aqui ele vem sem ponta achei lindo esse da Minnie aqui e da Minnie da Hello Kitty gente eu achei muito estranho porque tipo assim como é que eu vou pagar porque o bagulho é assim é só aparecer aqui ó e também é a mesma coisa que tem aqui a ponta tem tem potite potite de borboleta pinta pinta com preço o que que é isso quem dá presente com preço meu deus ai eu tampei aqui pra não mostrar pra vocês ó ok eu esqueci de pinta o preço ó a gente também vem com esse bichinho aqui ó ó no fone é a cor desse bicho dessa que é cor gente olha que bonitinho muito fofo adorei e vem um caderno também olha que caderno lindo gente caderno lindo adorei eu vou ver esse aqui e com certeza quem me deu muito obrigado e quem de vocês ai que tá assistindo esse vídeo que é que tá escrito no meu canal que foi que vocês que me deram muito obrigado é um super mega beijo e se não for desculpa tá é mas eu acho que foi porque se fosse na minha família ele teria avisado e olha tá aqui e com certeza eu vou usar esse aqui no meu material escolar tá gente olha que lindo de coelhinho aqui ele tá falando o que hello tá falando hello gente ai tem a foto dessas meninas aqui ó no negócio de guardar olha eu queria se fosse me escolher eu escolheria é muito bonitinha ai gente olha a figurinha que linda figurinha que linda gente vários menininhas aqui acho que eu gostei de as garotas aqui né é o que eu gostei foi essa aqui de boné e a daqui foi essa daqui eu gostei tá então muito obrigada quem me deu muito obrigada e dados pessoais olha que lindo e a folha deixa eu mostrar a folha aqui ah gente a folha é bem básica eu gosto de folha básica olha aí folha é bem básica mas tem um diferente aqui mas é bom mas é bem básica eu adoro folha básica gente meu Deus eu adoro todas são básicas eu adoro que tipo assim você precisa escrever até aqui embaixo aí fica com um bom desenho um bom aqui ai meu Deus vai ter que passar para a folha muito estranha e foi isso gente quem me deu muito obrigada mesmo um beijão e até a próxima tchau tchau tchau